O Ministério das Mulheres, hoje eu assino uma portaria instalando de volta o Fórum Nacional das Mulheres de Política para as Mulheres Agricultoras do Campo, da Floresta e das Águas. Essa não pode ser uma política só da marcha, mas ela é uma política permanente. Também estou assinando uma portaria garantindo um fórum de discussão para a questão das mulheres pescadoras, marisqueiras e das águas para que nós possamos fechar uma política nacional para esse setor juntamente com o Ministro da Pesca. Nós estamos fazendo também hoje e pactuado com a marcha, nós vamos estar colocando durante esses quatro anos 270 unidades móveis para atender as mulheres. Dessa vez não é unidade móvel, não é unidade móvel como ônibus, vão ser carros, vans, carros que possam chegar em qualquer lugar para garantir a presença dos profissionais, seja da saúde, seja da saúde, seja da delegacia especializada, Flávio Dino, seja de qualquer área que for necessário. Essa marcha está em Brasília, mas a partir de agora é o governo, é o Ministério das Mulheres que vai marchar até vocês para que nós possamos de fato garantir resultado e efetividade as políticas públicas para que as mulheres que durante esses seis anos foram abandonadas, foram estupradas, foram assassinadas.